Música Desde o dia 14 de junho está acontecendo a primeira escola de inverno em química da UFSC. Estamos aqui com o coordenador de evento, professor Daniel Borges, que vai nos falar sobre as atividades da semana. Bom, bom dia. A escola de inverno tem a intenção de divulgar a química como uma ciência universal, que está presente em tudo que nós conhecemos hoje, para toda a comunidade, não só da Universidade Federal de Santa Catarina, mas de todo o estado, de todas as universidades do estado, e é um evento também de divulgação nacional. Esse ano nós contamos com o financiamento da FAPESC, que nos permitiu trazer vários pesquisadores de outras instituições. É basicamente constituído por várias palestras e minicursos, que atendem a um público bastante geral, com temas bastante gerais, e essa é a nossa intenção. Música 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 Música